O Domingo Espetacular foi a Baltimore, nos Estados Unidos, para acompanhar a investigação do acidente que derrubou uma ponte inteira. As imagens impressionantes correram o mundo depois que um carreiro atingiu uma das pilastras da estrutura metálica. A tragédia levantou a dúvida. Será que as principais pontes brasileiras estão preparadas para suportar acidentes como esse? Cinco minutos foi o tempo que o navio com bandeira de Singapura levou para colapsar a estrutura de aço da ponte Francis Scott Key. Tudo desabou de uma altura de 50 metros. Eu senti um impacto na casa. A embarcação seguia em direção a Colombo, capital do Sri Lanka. Com 300 metros de comprimento, quase o equivalente à altura da Torre Eiffel, o navio tinha capacidade para 10 mil containers. Calculando a energia do impacto, equivaleria a 50 carretas grandes rodoviárias, batendo no mesmo ponto com as 50 km por hora. A primeira tentativa de chegar em algum ponto que a gente consiga visualizar, a ponte caída, não deu certo. Eu vou tentar fazer um outro caminho, tentar chegar na cidade de Dundalk, que é do outro lado da ponte, para ver se a gente consegue algum lugar para ver o tamanho do estrago. A gente está passando aqui embaixo do rio Patatsco. Eu já rodei toda a península e é bem difícil ter uma boa vista. Essa senhora tem uma vista privilegiada e está tirando uma casquinha da situação. Ela contou que está cobrando 500 dólares para as pessoas entrarem na propriedade dela. Finalmente, um ótimo lugar para ver a ponte e o barco MV Dali. É possível ver a pilastra que ficou intacta. Os problemas começaram logo depois de deixar o porto de Baltimore. Há uma hora e 27 minutos da manhã, o comandante passou um rádio dizendo que o navio estava sem energia elétrica e sem propulsão e que se aproximava da ponte. Os primeiros socorristas tiveram menos de dois minutos para interditar a passagem de carros. Oito pessoas que faziam a manutenção da ponte caíram no rio, que tem temperatura média de 8 graus nessa época do ano. Cerca de uma hora depois do acidente, dois homens foram resgatados vivos. Muitos veículos foram parados antes de entrarem na ponte, o que salvou a vida de muita gente de forma heróica. No dia seguinte, mais dois corpos foram encontrados. Quatro seguem desaparecidos. John Flansburg mora à beira do rio Patapsco há oito anos e estava dormindo na hora do acidente. Achei que era um caminhão. Meu amigo disse para eu checar e quando eu vi, a ponte não estava mais lá. A situação complicou o trânsito na região. Por onde se passa, além da imprensa, tem muita gente tentando ver o que restou da ponte. Pessoas viajaram mais de uma hora para ver de perto o que aconteceu. É uma oportunidade de vermos a ponte antes de ser retirada do rio. Normalmente estariam passando aqui atrás de mim centenas de carros. Diariamente, 34 mil veículos atravessavam o rio Patapsco pela ponte Francis Scott Key, que permanecerá fechada por tempo indeterminado. Os esforços agora serão para remover os destroços e limpar o canal para que o fluxo marítimo volte a funcionar o mais rapidamente possível. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, liberou uma quantia de 60 milhões de dólares, o equivalente a 300 milhões de reais para a operação de limpeza. O presidente já confirmou que virá a Baltimore para ver a situação no porto no meio da semana. Segundo o governador do estado, o primeiro dos quatro guindastes que vão fazer a retirada dos destroços já está na Bahia. A máquina é capaz de levantar até mil toneladas. O porto de Baltimore é um dos mais importantes dos Estados Unidos, fundamental para fabricantes de automóveis e empresas de energia. No ano passado, Baltimore movimentou um recorde de 52,3 milhões de toneladas de carga estrangeira, no valor de 80 bilhões de dólares. É também o segundo maior porto de exportação de carvão dos Estados Unidos. O porto parado atinge diretamente 15 mil trabalhadores e 140 mil pessoas indiretamente. Dos 22 tripulantes do Dali, ninguém ficou ferido. Eles já foram ouvidos pela polícia que investiga a causa do acidente. Segundo o mercado, este vai ser o maior seguro marítimo já registrado. A previsão é de que a ponte leve anos para ser reconstruída. Isso provavelmente vai ter uma penalização a mais sobre o proprietário da embarcação. No Brasil, também há acidentes, mas o sistema de segurança é diferente do que existia em Baltimore. A ponte Rio-Niterói, que tem 14 quilômetros de extensão, acaba de completar 50 anos. Pelo menos seis navios já esbarraram na ponte desde a construção. Mas a estrutura não sofreu dano algum. O último acidente foi em 2022. A Baía de Guanabara é um cemitério de embarcações de médio e grande porte. Muitas delas, mesmo com tripulação, estão aqui há muito tempo. Presas apenas por âncoras que se desgastam com o passar dos anos. Era 4 de novembro e ventava muito no final do dia. Um cargueiro de 200 metros de comprimento e 30 de largura, que estava abandonado desde 2016, se soltou e bateu em seis pilares da ponte. Mas só o guarda-corpo, que é uma espécie de mureta que protege os carros, ficou danificado. Pontos importantes que diferenciam a ponte Rio-Niterói é que aqui a estrutura é de concreto e não de metal. E as pilastras têm uma proteção que evita a colisão direta. Elas amortecem o impacto. O monitoramento das embarcações é constante. Aqui dentro da capitania, que possui sistemas de monitoramento em tempo real, com sinais transmitidos pelas embarcações de GPS, por exemplo, de localização e por meio de câmeras de vídeo. Um sistema de segurança para evitar aqui no Brasil cenas como as registradas nos Estados Unidos. Um sistema de segurança para evitar aqui no Brasil cenas como as registradas nos Estados Unidos.